E aí galera ligado no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer mais um vídeo pra vocês. Se você já participa do YouTube há algum tempo, então vocês devem saber que existe a opção fãs aqui no YouTube. Isso mesmo pessoal, aquelas pessoas que estão mais engajadas no seu canal, que estão participando, você pode ver através de um ranking quem são as pessoas que mais participam do seu canal, quem são as pessoas mais influentes, ou seja, seus inscritos que estão sempre interagindo aí com você. Para ativar essa função você tem que ter mais de mil inscritos no seu canal. Pra você saber em ordem quem são esses inscritos, você deve primeiro ir na opção gerenciador de vídeos, vir na opção comunidade e vir até a opção fãs. Quando você classifica por padrão, essa lista de fãs está sendo classificada pelo número de inscritos e também pelo nível de envolvimento com o seu canal. Mas você também pode optar por outras opções. Aqui, por padrão, eu tenho alguns canais aqui que estão sempre participando aqui comigo. E por engajamento, que é a que eu mais gosto de observar, pois, independente da quantidade de inscritos, são as pessoas que mais estão participando do canal, ou seja, estão comentando, estão compartilhando vídeos nas redes sociais. E isso ajuda bastante o canal. Então, por engajamento, eu continuo tendo o Jefferson e o canal Dicas para o Youtuber, o canal da Mihaela, vocês viram aí na live, quem participou da live e assistiu o vídeo. O canal Black, que está todo dia aqui participando aqui do canal. Skill Tutoriais e o Web Tutoriais, que também é parceira aí, que participou comigo lá do grupo Youtube Heroes, assim como o Jefferson e a Mihaela. E aqui tem sempre o Pael, que geralmente ele era o primeiro, mas eu sei que ele participa agora, está tendo oportunidade e não está tendo possibilidade de assistir os vídeos. E tem essa opção aqui que você vê por engajamento, que é uma das opções que eu mais gosto de observar, que são as pessoas aqui que estão sempre participando do canal, ou seja, assistindo todos os vídeos, ou compartilhando, e isso ajuda tanto o canal que é muito importante eu mostrar aqui para vocês meus fãs. Pessoal, é importante lembrar que essa lista de fãs e espectadores aqui do seu canal são as pessoas mais participativas e influentes, ou seja, essa lista é atualizada todos os dias. Então, um dia o seu canal pode estar lá no final, e no outro dia ele pode estar lá no começo dessa lista. Então, continue comentando e compartilhando os vídeos nas redes sociais, assim quem sabe você esteja aqui no top da lista em um outro momento. Mas você também pode olhar através dos inscritos, pela quantidade de inscritos, aí tem os canais aqui pela quantidade de inscritos, inscritos desde os mais antigos, ah, tem meu canal, tem aqui algumas pessoas que participam aqui desde o comecinho, aqui é o caso do Pael, como falei para vocês lá, na parte aqui de engajamento, ele está aqui bem presente, ele sempre foi um que participou e está inscrito no canal, sempre manteve aí comentários, e eu também tenho aqui a opção dos inscritos mais recentes, são os últimos inscritos aí que começaram a participar aqui no meu canal. Então, pessoal, essa é a opção de fãs, se você é uma pessoa que sempre faz promoções ou alguma coisa do tipo, você pode optar por essa opção aqui no seu canal, para poder fazer algum sorteio ou algo do tipo. Então, pessoal, essa é uma ferramenta muito boa para você interagir mais com seus fãs, se você ainda não consegue interagir tanto com seus fãs, observe essa ferramenta e veja quem são as pessoas mais influentes aí do seu canal. Isso vai ajudar bastante e fazer o seu canal crescer muito, muito mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu comentário aqui e contribua mais com o engajamento do canal, e quem sabe daqui uns dias é você que está aqui nesta lista e seja um dos primeiros aqui com o maior engajamento aqui no canal. Muito obrigado, valeu, pessoal, e até mais. Não se esqueça de compartilhar os vídeos nas redes sociais e comentar. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?